Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo, já estamos chegando a mais um fim de ano aí, passou rápido para um caramba, cara. Eu me lembro que parece que foi ontem que eu fiz alguns vídeos aí falando sobre jogos que vão sair em 2018 e agora já daqui a pouco vai ter os vídeos aí dos jogos sobre 2019, passou realmente muito rápido. E hoje vamos falar aqui de uma espécie de HGA, Hads Game Awards, a gente vai falar aqui os melhores RPGs aí que eu vi este ano, os melhores RPGs de 2018 e no final eu vou falar qual eu achei melhor com base nos meus gostos, ok? Mas aqui estão jogos aí que fizeram uma espécie de barulho ou que simplesmente foram relativamente bons esse ano, eu não achei esse ano um ano super forte para jogos de RPGs, mas tivemos sim títulos bem legais até. Então eu vou falar aqui desses games e você pode deixar aqui nos comentários os jogos RPGs que vocês jogaram que eu não falei nessa lista ou o jogo de RPG que você mais gostou de jogar esse ano. Então não esqueça de deixar aqui nos comentários para eu poder saber, ok? E então eu vou falar aqui sobre os melhores jogos de RPG de 2018 e no final eu vou dar a minha conclusão de qual eu gostei mais de jogar esse ano. Beleza? Feito isso então, deixa seu like e se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Meu Instagram, meu Twitter, meu Facebook está tudo aqui na descrição, me segue lá, principalmente no Instagram, ok? Então vambora falar aqui dos melhores RPGs de 2018. O primeiro RPG que abre aqui a nossa lista, temos o Ni No Kuni 2. Ni No Kuni 2 foi até meio que zoado quando ele lançou porque ele era um jogo muito fácil, ele era também um jogo que não teve legendas em português, a galera caiu em cima da Bandai e tal, só que depois eles lançaram um patch ali para poder melhorar um pouco, pelo menos a dificuldade do game. Mas ainda assim, é um jogo que foi muito divertido jogar, muito legal, com uma história bem interessante, a gente segue o papel aí do personagem Evan que ele teve ali o seu reino tomado e na verdade tem toda uma criatura por trás ali de estar corrompendo alguns reinos, alguns reis, né? E isso aí faz o Evan sair do seu reino e montar, começar a montar o seu próprio reino. Então você tem um RPG ali, RPG japonês mesmo, misturando um pouco ali, você melhorando o seu reino, você pode melhorar várias partes do seu reino, conseguir dinheiro para isso e tempo para ir melhorando, recrutando pessoas para aumentar o seu reino, fora, né? Isso aí é uma parte do jogo, fora toda a aventura que você pode andar pelo mapa ali, mundi do game e poder fazer diversos tipos de quests, diversos tipos de monstros, monstros épicos para você matar, digno de um lindo e belo RPG. E no Kune 2, então, merece aqui abrir essa lista, além de possuir uma trilha sonora bela, personagens interessantes e uma história muito legal. Em segundo aqui na lista, nós temos um indie que, infelizmente, não fez tanto barulho, mas algumas pessoas conheceram ele, que é o King Kong Deliverance. Esse jogo aí, ele possui uma promessa nova e uma onda nova de jogos que eu acho que vão surgir bastante e já está surgindo. Jogos focados estritamente em grandes e pequenos detalhes. A gente teve o Zelda Breath of the Wild fazendo isso e agora o Red Dead Redemption. E esse jogo, ele também faz isso. Então, você tem um jogo de aventura medieval de RPG, relembrando, em certos pontos, o Skyrim e o The Witcher também. Só que aqui é um level mais acima, que pode não ser um jogo para todos, porque ele realmente é muito detalhado e acaba sendo super burocrático até fazer algumas coisas. Então, você não pode simplesmente chegar manejando uma espada como se fosse um herói normal. Você precisa treinar, você precisa aprender tudo isso. Cada detalhe importa. Então, se você for conversar com um NPC ali mais nobre, estando sujo, aquele NPC ali vai te tratar mal. Se você tiver com a roupa manchada de sangue, as pessoas vão te ver estranho. Você tem vários tipos de terminar uma quest, é engraçado. Você termina a quest de um jeito, você vai ver um outro vídeo no YouTube, por exemplo. O cara fez uma coisa completamente diferente que você nem sabia que era possível. Então, tudo depende das suas escolhas de como você responde os NPCs no jogo. Você pode resolver simplesmente quase tudo, se você quiser, sem cair na porrada. Mas também você pode resolver as coisas na força bruta, desde comprar um simples item até coisas mais avançadas. Então, cada detalhezinho do King Kong Deliverance é interessante. Entretanto, o jogo não foi tão recebido pela grande maioria, porque sim, ele é um jogo que eu considero para poucos. Até para salvar o jogo, hoje eu acho que eles melhoraram isso, mas até para salvar o jogo era bem burocrático, você tinha que dormir. Se você progrediu numa quest durante todo o dia e não dormiu e seu jogo fechou, você voltava desde aquela hora que você dormiu. Isso aí eu acredito que foi tão reclamado que eu acho que eles corrigiram, mas na época isso aí contava. Mas ainda assim, um jogo super detalhista, para você que curte uma imersão absurda, King Kong Deliverance é um jogo bom para você. E temos aqui um dos maiores jogos, eu acho, que fez barulho aí esse ano, e foi o jogo que mais vendeu da Capcom, Monster Hunter World. E foi um dos jogos aí que eu mais trouxe conteúdo também este ano. Cara, como eu joguei este maldito jogo, eu passei as 200 horas, é muita coisa para fazer, é muito bom, é gostoso, o gráfico é bonito, é interessante, tem monstros épicos, armaduras épicas. Cara, se você gosta de personagem, customização, armadura, armas, você vai gostar muito de Monster Hunter World. Eu já fiz várias, entre aspas, propagandas desse game aqui no canal, porque é um game que com certeza vale a pena ser jogado. Você tem um sistema de progressão que te prende basicamente no jogo, é o tipo de coisa que eu gosto, né? Então, você vai caçar monstros, às vezes você vai caçar várias e várias vezes o mesmo monstro, mas você não se importa tanto com isso, simplesmente pelo fato de que você vai ganhar uma armadura nova, você vai conseguir fazer armadura ou armas novas com visuais diferentes, e ali, deixar o seu personagem a seu gosto, a seu bel prazer. Fora ainda, né, a batalha que é bem interessante, o movimento de cada arma, cada arma é totalmente diferente uma da outra. Cada monstro ali, apresenta o seu jeito de matar, a sua estratégia, seu cenário, seu mapa. É um jogo grandioso, e a gente entende porque que ele vendeu absurdamente o jogo mais vendido da Capcom. Então, ele merece, óbvio, estar aqui nessa lista, é o Monster Hunter World. Outro jogo aí, que talvez também seja para um público mais específico, e eu falo daquele público talvez um pouco mais maduro. Demos o Octopath Traveler. Eu falei sobre ele aqui, que eu não tinha jogado a demo dele, ele é um jogo muito bonito e incrível. Só que o que acontece? Primeiro que ele é exclusivo do Nintendo Switch, o que fez muita gente, infelizmente, não ter a chance ainda de jogá-lo. E o outro motivo é que ele é um jogo totalmente estilo aos games dos anos 90. Então a gente tem toda aquela feeling de RPG dos anos 90. Os gráficos, as batalhas, as músicas, o estilo de narrativa, é tudo muito parecido com aqueles games. Então a gente vai ver personagens 2D, batalha por turnos, encontros aleatórios ali no meio do mapa. E o diferencial do game é que você controla oito personagens, como diz o seu próprio nome Octopath. E você controlando esses oito personagens, cada personagem tem uma história de fundo, cada personagem tem um background. Você pode escolher qualquer um personagem pra você começar a história, mas você consegue viver a história de cada um desses personagens. Por quê? Quando você vive a história do primeiro personagem ali, a história inicial do primeiro personagem que você começou a jogar, e você vai em busca dos outros sete personagens, você vai reviver ali o background deles junto. Então você consegue ver a história de todos. Fora ainda, a história que é muito interessante, os efeitos de iluminação, embora seja um jogo ali antigo, você consegue ver que os polimentos são atuais, a iluminação usada ali da Re-Engine deixa o jogo muito bonito. É um jogo aí que eu recomendo a todos jogar, se tiver um Nintendo Switch, vai uma oportunidade de pegá-lo. Vale a pena. Eu não sei se eu vou fazer uma lista dos melhores indies de 2018, mas eu juro que eu ficaria na dúvida entre escolher o melhor indie que eu joguei esse ano, entre o Dead Cells ou o Moonlighter, são dois jogos incríveis. Mas em questão, eu vou falar aqui do Moonlighter porque o Dead Cells não é RPG. E o Moonlighter sim, ele apresenta vários tipos de misturas nesse game, mas RPG é uma das misturas que a gente encontra nele. A gente controla um personagem no estilo de game de explorar dungeons, meio parecido com os jogos roguelike, mas ele é um pouco mais leve, então ele é conhecido como roguelite até. E você tem ali a parte dos roguelikes mesmo, de explorar dungeons, se você morrer, você volta desde o início, perdendo as suas coisas, até você conseguir avançar mais. A diferença aqui é que a gente não perde totalmente todos os itens, a gente pode manter alguns itens ali que não vão ser perdidos quando a gente morrer, embora sejam escassos, e você consegue progredir um pouco mais rápido por causa disso. Então você consegue ir e voltar na sua base. O grande diferencial é que, além de você explorar as dungeons, você tem uma cidade basicamente toda pra você meio que administrar, então você pode charmar ferreiros, charmar personagens que vendam poções, e assim você ir equipando o seu personagem com armas novas, armaduras novas, poções melhores, e assim você consegue, com base na exploração da dungeon, investir na sua cidade. Fora isso que você tem o sistema de loja do game, que basicamente é o grande diferencial dele, que toda coisa que você consegue na exploração das dungeons, você pode colocar pra vender na loja, e as pessoas vão comprar. As pessoas não são pessoas reais, são NPCs, e ali tem o preço, então você não sabe o preço do produto. Aí às vezes você coloca um preço muito alto, as pessoas não vão comprar, a reação dela é que tá muito alto. Ou quando tá muito barato, elas vão comprar e vão fazer uma reação de felicidade. Assim você consegue ir nivelando os preços que você vai colocar pra vender. Então acaba que você às vezes vende coisas que é muito cara, muito barato, fica com raiva. Mas é o interessante do game. E tem as dungeons todas que você vai explorando e vai mudando a ambientação delas. É um jogo bonito graficamente, 2D quase perfeito, acho muito bonito esse 2D. Fora a trilha sonora dele que é maravilhosa, e o combate dele que eu acho muito bom. Então é um dos melhores indies aí que eu joguei em 2018, Humuliter com toda certeza. E por último aqui, nós temos o Assassin's Creed Odyssey. Sim, Assassin's Creed agora começou a debandar mais pro lado dos RPGs. E a gente tem um jogo de RPG de ação aqui, em Assassin's Creed Odyssey. Embora eu acho que ele não resgate totalmente o feeling de um grande RPG pra mim. Ele é muito parecido com o seu antecessor, o Oranges. Mas ele tem um diferencial que agora ele se foca mais em você ter conversas diferentes. Você pode então, dependendo do que você responder, estilo Mass Effect mesmo, vai mudar o rumo ali de algumas coisas, que eu acho que foi a principal coisa que transformou ele em um game de RPG. Porque você ainda tem as árvores de habilidade, você tem leves, mas essas coisas já vinham lá um pouco no Oranges. Só que agora a gente tem mais a opção de um pouco mais de liberdade de exploração, e um pouco mais de liberdade ali de responder os NPCs. Outra coisa que o diferencial dele é que agora você pode escolher qual personagem você quer jogar, um homem ou uma mulher, embora isso daí não mude tanto ali a gameplay dos personagens. Mas é um jogo interessante, é um Assassin's Creed com agora mais elementos de RPG, que eu particularmente também gostei bastante do game, e tá bem interessante. E a franquia Assassin's Creed vocês já conhecem, é uma franquia já conhecida, consagrada, e não é um jogo ruim, embora não seja épico. E por último temos mais um JRPG, Dragon Quest XI. Esse jogo aí, ele saiu ano passado, porém, só no Japão. Vocês são japoneses? Não, então, ele saiu no ocidente de 2018, então é um jogo que eu vou considerar 2018. E esse jogo aí, embora não tenha terminado ele ainda, ele é bem gigante, como a maioria do JRPG, ele passa de 50 horas de gameplay, e conta a história do seu personagem principal, que quer descobrir mais um pouco sobre o seu passado, e sobre os poderes que ele herda. E o Dragon Quest é uma série que não perde a essência, é um dos primeiros RPGs japoneses, então ele é muito famoso lá no Japão, e pouco famoso aqui no ocidente, e é um jogo bem simples assim, porque ele não perde realmente a sua essência. Se eu não me engano, eu acho que o Dragon Quest foi o primeiro RPG ali, a aparecer mesmo no Japão, lá no 80 e pouco, 90 e pouco, se eu não me engano. E ele mantém a mesma estrutura ali, quase de gameplay, com a diferença que você não tem contos aleatórios, você vê o bichinho ali andando para você começar a batalha, mas a batalha apresenta basicamente os mesmos aspectos, batalha por turno, e o melhor dele ainda, é o seu grande e lindo design, feito pelo grande mito deus, Akira Toriyama. Então você vai ver, claro, grandes referências ali ao seu design, com Dragon Ball, que parece bastante. É um jogaço aí, eu estou gostando bastante de jogar ele, mas ainda não terminei. Que, para quem curte um RPG japonês, e ainda quer curtir um pouquinho aquela fórmula ali, meio estilo Octopath Traveler, né, mais antiga, e não tem o Nintendo Switch, você pode jogar o Dragon Quest, que você vai ter um feeling, que eu acredito, bem parecido. E bem, esses daqui foram os 7 RPGs, que eu escolhi. Para mim, o melhor dessa lista aqui, sem dúvidas, é o Monster Hunter World, o que eu mais joguei, o que mais me viciou, o que mais me prendeu. Pelo meu estilo de game, eu gosto muito, de jogos, que você possa ter armaduras épicas, você possa customizar armaduras, a seu modo, você tenha armas legais, cara, as armas do Monster Hunter World, são incríveis, e os chefes, os inimigos, a exploração dele, me cativou bastante. Então, é um jogo que eu joguei, por muito tempo, me viciou, demais, todos os seus aspectos, ele faz, faz ele ser, um jogo incrível. Então, para mim, o melhor RPG, que ganha aí, este ano, é o Monster Hunter World. Se você não jogou, eu recomendo. Então, esse daqui, é o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, e comentar aqui, o seu jogo favorito, seu RPG favorito, deste ano. É isso aí então, um grande abraço, até o próximo vídeo, obrigado pela atenção, e fui!